Um bom curso pra TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é. Mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em ação no primeiro link da descrição. Um dos meus melhores amigos de infância, o Yunis, ele era o louco da turma, né? Ele era o imperativo, ele causava problema, o briguento, porque sempre dava confusão e tal, ia super mal. E pra gente era o jeito dele, assim, durante muitos anos era o jeito dele, né? Então o Yunis pra gente, imagina o Yunis adulto, ferrou, ia ficar louco. E acho que com 16 anos de idade, foi com 16, a gente frequentava o mesmo reforço escolar. E o professor do reforço escolar virou e falou assim, ele falou assim, senta aqui, vamos fazer uma coisa aqui, ó. E fez um testezinho com ele, assim. E aí deu tipo 15, 20 minutos e ele falou assim, acho que você tem TDAH. Não, não tenho, não, chama os seus pais. E cara, foi muito tiro e queda, assim. E é muito curioso porque eu vi isso na prática, assim. Tipo, o Yunis que a gente viu, sabe? Acho que seis meses depois virou uma outra pessoa. Ele me deixou olhar e falou, mano, o que aconteceu, sabe? Ele começou um tratamento e foi. Porque a gente conviveu com um moleque dos 9 anos de idade até os 16, o maluco não parava quieto. E tinha um comportamento que gerava consequências. Bizarro, quase matou um moleque. Remissou um moleque numa escada. O cara, tipo, era esse cara. E hoje tem uma vida plenamente funcional, super bem sucedido, trabalha, tem a casa dele, tem as coisas dele. Então é muito legal você ver que acho que é um... Acho que às vezes para quem está perdido no meio desse podcast, chegou, às vezes as pessoas chegam um pouco desamparadas, né? Do... Você tem um TDAH e minha vida vai ser uma merda, né? E acho que existe qualidade de vida com o TDAH, né? Com certeza existe. Edson, eu vou te contar uma história, cara. Teve um dia que eu falei com o tal de Edson Castro. Eu falei no inbox, cara, e veja como é que é a questão. A nossa impulsividade e a nossa ansiedade, ela está o tempo inteiro. Mas como você vai passando os dias, os tratamentos, você vai envelhecendo, você vai ficando mais maroto para se entender e se policiar. E aí eu lembro que eu estava trocando uma ideia com você, cara. E eu falei assim, parecia o burrinho do Shrek. Pô, vai me chamar? Semana que vem? Quando vai ser? Não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber assim, cara, eu acho que eu estou falando demais, perguntando demais. E aí eu começo a me policiar e entender, não, beleza. Eu já sei que vai chegar o momento, que vai ter uma escala, em algum momento no futuro eu vou ser convidado para vir para cá. Então, por mais que eu tivesse uma ansiedade gigantesca de estar aqui conversando com você ao vivo e tal, trocando uma ideia, porque eu já sigo o MHM há muito tempo, se eu deixasse esse meu cavalo selvagem agisse, como foi teu amigo que você conheceu, dos 9 aos 17, completamente diferente do que ele foi depois, eu poderia ter consequências. Digamos que, sei lá, eu continuasse te perturbando, porque eu sou muito ansioso, porque eu estou doido para vir para cá. E aí você, não, não chama esse chato, não. Sendo que eu precisei me segurar para que a coisa seguisse o curso natural, entendeu? Então, na vida, cara, eu estou o tempo inteiro com isso. O tempo inteiro na cabeça, assim, beleza. O que eu posso ou não posso fazer? O que eu devo ou não devo fazer? O que eu posso ou não posso falar? Não é uma questão de você perder a sua autenticidade. Na hora que eu abro a boca, eu vou abrir a boca e falar o que eu quero. Mas é uma questão de entender aonde que é o iú e aonde que, assim, cara, isso aqui você não deveria estar fazendo. Sabe como acontece às vezes também? Não sei se você sente isso, porque eu sou do... Tenho um YouTube também, tenho um canal, você tem o seu canal. Deve vir de vez em quando uns haters, assim, falam umas merda para cima de você. Às vezes? É, diariamente. Você é só às vezes? Pô, eu queria estar de vez em quando. Não, dá vontade de sair. Tem um canal que chama Luí de Verso? Todo dia tem um corte lá. Então, cara, pensa que tem momentos, cara, você escreve um textão xingando o cara da mãe do cara, o avô do cara, só que aí você não posta, porque você sabe que você... Porra, pra que eu vou me trocar com o cara que eu nem sei quem é? Esse autocontrole, ele não é muito bem estruturado e calibrado em pessoas que têm TDAH. Então, às vezes, o TDAH que tem um canal no YouTube, ele pode revidar, pode fazer um vídeo, assim, muito louco, que pode destruir o canal do cara. Tá entendendo? Então, assim, assim como o teu amigo que você conviveu muitos anos, é uma questão de você até manter uma compostura, se policiar um pouco mais, criar ferramentas do tipo assim, por exemplo, eu participei de um podcast, é o Pode Ser Melhor do SBT. E ele foi gravado em abril, e ele vai ser liberado agora em novembro, porque faz parte da cadeia deles, né? E, assim, às vezes eu perguntava pro produtor, assim, se tinha uma data prevista, ele falou assim, não, ainda não temos. Eu colocava na agenda mais 45 dias perguntar o SBT. Pra que eu não esquecesse pra nunca perguntar, mas que eu abrisse um espaço suficiente pra que não ficasse na cabeça da pessoa. E o que acontece? Aí depois de umas duas vezes que eu perguntei, ele falou, não, consegui falar com o diretor aqui, vai sair no dia tal, por exemplo. Vai sair agora no final de 2023. Então, veja que eu uso a minha agenda até pra isso, cara. Quando é que eu vou perguntar de novo sobre uma coisa? Quando é que eu vou no meu médico de novo pra dizer pra ele como é que tá meu tratamento? É tudo muito regradinho, cara. E assim eu consigo ter uma vida mais fácil. Se for pegar o Yuri, que tinha 15, 16, 17, 20 anos, era outra pessoa também. Sem tratamento, sem autoconhecimento, imaturo. E mais imaturo da idade, porque eu tinha 20 anos com TDAH, ou seja, a mentalidade de 17, 16, então tudo isso tá somando, sacou? Então assim, é isso.